Vamos voltar agora para essa última parte sobre iluminismo, nos exercícios. Aí nos exercícios vocês vão ver se conseguiram aprender e a gente pode conversar um pouquinho mais, aprofundar alguns assuntos, tá? Bom, o primeiro, gente, bem simples. Qual das alternativas abaixo define melhor o que foi o iluminismo? Foi o movimento artístico do século XVI que revolucionou as artes plásticas na Europa? O movimento popular que criticava absolutismo e defendia um governo comandado... Defendia um governo pela Igreja Católica? Ou será que eu passei o tempo inteiro dizendo, não, eles estão criticando... Viu, comandado pela Igreja... Não é. Movimento filosófico e educacional ocorrido na Europa do século XVII que pregava a universalização do ensino? Movimento cultural ocorrido na Europa do século XVIII que defendia a razão e combatia o regime absolutista? Qual que você acha que é? Vamos lá. Essa você sabe, com certeza. É isso, né? É a letra D. Por quê? Ela ocorre na Europa defendendo a razão sempre que falar em iluminismo, pensa em razão. Se você pergunta, viu, uma questão sobre iluminismo, tem aqui em algumas... A razão já vai direto pra ela. Claro que pode ser uma pegadinha. Mas você já fica atento que... Grande chance de ser ela. Combate o regime absolutista, né? Sempre lembrando que combate o regime absolutista no sentido da concentração de poder, tá? Não uma coisa tão rígida no seguinte da monarquia, mas no sentido dos privilégios que a nobreza e o clero tinham. Entendido? Vamos pra próxima. Qual das alternativas abaixo apresenta plenas posições ideais defendidas pelo iluminismo? Dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou mostrar logo pra vocês a resposta, pra gente poder conversar. Acho que assim vai ficar mais rápido. Bom, aqui tem o seguinte. Substituição do misticismo. Gente, quando eu falo em misticismo, eu penso em crença. Por que tá misticismo nessa resposta? Tá falando que a igreja é católica, né? O pensamento religioso é um pensamento muito ligado pelo misticismo, né? Pela crença. Então, quando tá aqui, substituição do misticismo das crenças, você pode facilmente pensar como substituição do pensamento religioso ou substituição do pensamento comandado pela igreja. Isso aqui que tá falando misticismo e crença, tá querendo dizer isso. Pela ciência. Antropocentrismo. Vamos lá, esse termo eu ainda não tinha usado até agora. Sempre que você pensar em antropocentrismo, é o seguinte. Vou mostrar pra vocês. Antropo. Vem o quê? Vem de homem. Centrismo de centro. Então, quando você pensa em antropocentrismo, você tá pensando numa explicação em que o centro dessa explicação é o homem. E antes, qual era o centro? Antes era o quê? Era o teocentrismo. Tel, de Deus. Centrismo, de centro. Então, você tá substituindo uma explicação religiosa por uma explicação que vem do homem. Uma explicação em que o centro da explicação é o homem. Não mais Deus. Não pra entender? E críticas ao mercantilismo e absolutismo. Lembrando, características do mercantilismo. Mercantilismo e estado forte interviram na economia. Quando você pensa em iluminismo. Lei da oferta e da procura. Livre expansão de comércio. Mercantilismo. Qual é a fonte de riqueza? Acúmulo de metais preciosos. No liberalismo. Trabalho como gerador de riqueza. E também críticas ao mercantilismo e absolutismo. Absolutismo, enfim. A gente já tá falando toda hora sobre essa substituição do absolutismo como forma de governo. Aí, gente, tem alguns fins de qualquer forma de governo. Não, eles não pensam. Defesa do regime absolutista? Não. Não mesmo. Tá? Então, aqui seria a letra B. Queria só que ficasse bem claro essa questão do antropocentrismo. Quando eu ponho pra vocês razão versus religião. Quando você põe razão como centro, você tá botando que o homem, a ciência, o homem é capaz de aprender, o homem é capaz de estudar e o homem é capaz de explicar o mundo. Então, ele não precisa mais de uma explicação religiosa. Tá? Vamos pra próxima. Qual das alternativas abaixo apresenta nomes de importantes filósofos iluministas? Pegando aqui na primeira, né? Aristóteles, Marx. Será? Vamos lá. Leonardo Boff, Giordano Bruno, né? Essa tá fácil, não tá, gente? Tá muito fácil. Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot. Lembrando que quando eu não expliquei, eu não botei Diderot divididinho lá nos filósofos. Por quê? Diderot, junto com Delambert, foi aquele que organizou a enciclopédia. Lembra da enciclopédia? Aquela que reuniu, que divulgou todos os pensamentos, né? Que tinham naquele momento sobre o iluminismo. Bom, então a resposta certa aqui é a resposta C, é Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot. Vamos pra próxima, gente. A próxima questão tá aqui, número 4, né? Entre as principais propostas formuladas no século XVIII por Montesquieu e sua obra, O Espírito das Leis, podemos citar... Sufragem Universal, gente. Sufragem Universal, o que que é? Olha só, tô dando a dica já, tô pulando a A. Sufragem Universal é o quê? É o voto aberto a todo mundo. Calma, ainda eles não estavam tão revolucionários assim. Direito divino dos reis. Eles estão falando que o rei tem aquele direito que vem de Deus e que ninguém pode questionar? Não, eles estão... Isso é uma crítica muito grande. Gente, direito divino o tempo inteiro eles falam. Não é direito divino. As relações são relações econômicas, políticas e sociais comandadas por homens. E aí quando você... Não é divino, é do homem. Parlamento composto por membros da nobreza. Gente, a nobreza já tinha todos os privilégios sociais, político, não pagava imposto. Eles vão querer mais privilégios pra nobreza? O que será que ele tá falando da separação dos poderes? Isso daqui, né? Ele tá falando o seguinte. O espírito das leis seria essa divisão aqui. Executivo, legislativo e judiciário. Que pode aparecer dessa forma ou pode aparecer daquela forma anterior que eu tinha mostrado pra vocês. Que é a teoria da tripartição dos poderes. Então, viu a tripartição dos poderes? Tá falando sobre isso. Três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Vamos agora pra próxima. O despotismo esclarecido marcou a atuação de alguns monarcas europeus no século XVIII. Promovendo o progresso de seus povos. A fórmula política associava... Vamos esquecer. Esquece. Esquece o que tá aqui embaixo. Pega aqui. Despotismo esclarecido. Vamos lá. Pegar exatamente aqui. Só pra vocês pegarem. Despotismo. Tá pensando no quê? Vamos lá. Rei. Esclarecido. Lembra de luzes. O que isso tá lembrando pra vocês? Então, tá falando sobre feudalismo e filosofia iluminista? Bom, vamos lá. Você vai pensar, mas o feudalismo tinha rei. Calma. Absolutismo real e filosofia iluminista. Ah, precisa continuar, né? Exatamente isso daqui. O absolutismo real com a filosofia iluminista. As luzes. Quando eu falo... Você vai pensar assim, poxa, mas o feudalismo também tinha essa questão do... Não, gente. A crítica era contra o absolutismo. A crítica contra esse monarca absoluto, concentrador dos poderes na sua mão. Deu pra entender? Eu tô batendo sempre nessa tecla, porque se você entender isso, fica fácil de entender o iluminismo, não tem muito mistério. Então, se você pegar os pontos principais e básicos, o resto é tira de letra. Vamos continuar aqui. Então, a próxima vai falar sobre as revoluções burguesas do século XVIII, refletem, em parte, algumas ideias dos filósofos iluministas. Dentre as quais podemos destacar a quê? Vou fazer o mesmo método que já fiz com vocês. Vamos aqui mostrar logo qual é a certa. Acentuou que o Estado não possui poder ilimitado. O que isso lembra pra vocês? Vamos lá. Não possui poder ilimitado. Então, crítica à teoria do direito divino. Crítica ao absolutismo, concentrador dos poderes na sua mão. Crítica aos privilégios do clére da nobreza. O qual nada mais é do que a somatória do poder dos membros da sociedade. O que isso está dizendo? Você lembra que tinha um governo que tem que ter um contrato social, um pacto com os seus governados. Então, é como se fosse a soma dos membros dessa sociedade que vai dar esse poder. Não é um poder divino, não é um poder absoluto, não é um poder inquestionável. É um poder que pode ser negociado. Pra próxima. Então, o iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, representou A afirmação das ideias revolucionárias da burguesia Renascer do pensamento clássico greco-romano Evolução ideológica da vida dos trocassistas Imagina, se é tão difícil falar, gente, pra vocês vai ser mais difícil ainda fazer. Expansão do pensamento religioso protestante. Bom, a explicação agora é fácil. Agora eu acho que você já está treinadinho, você já sabe qual é. Que é... Afirmação das ideias revolucionárias da burguesia. Gente, a burguesia quer poder. A burguesia já tem dinheiro. Agora, ela quer poder. Fácil, né? Oito. Isso daí é maior, vamos prestar atenção. Com plena segurança, achamos que a liberdade de comércio, sem que seja necessário nenhuma atenção especial por parte do governo, sempre nos garantirá o vinho de que temos necessidade. Com a mesma segurança, podemos estar certos de que o livre comércio sempre nos assegurará o ouro e prata que tivermos condições de comprar ou empregar. Seja para fazer circular as nossas mercadorias, seja para as outras finalidades. Adam Smith, riqueza das nações. Vamos lá. Antes de olhar a questão, quem é Adam Smith? Adam Smith é aquele que está escrevendo sobre... Ele fala sobre a riqueza das nações. Ele está teorizando sobre qual a forma que a nação tem para ser rica, para ser importante e para ser poderosa. E é a forma que estava vindo até então? Não. Ele está propondo o quê? Uma mudança. Isso ficou claro? Outra coisa. Ele está falando nos assegurará o ouro e a prata que tivermos condições de comprar e empregar. Ele está falando do ouro e prata. O que eu estou falando? Qual era a teoria que falava de ouro e prata? Era mercantilismo, né? Então, você vai fazendo a questão, você já vai pegando todos os recursos que você tem sobre aquele determinado ponto na cabeça e faz uma aula para te ajudar a responder. Então, no texto, os argumentos a favor da liberdade de comércio são também de críticas ao... Você está criticando? Está falando do ouro e da prata? Estamos falando sobre liberalismo econômico, que veio contra o que vinha anteriormente. O que vinha antes? Mercantilismo. Então, está claro? O mercantilismo aqui está sendo criticado quando você fala que existe liberdade de comércio. E o mercantilismo é baseado no quê? No Estado forte. O Estado intervindo diretamente na economia. E aí, para a gente terminar... Vamos para a próxima. Diderot foi uma figura de destaque no movimento iluminista e, juntamente com Don Lambert, dirigiu a enciclopédia. Grande síntese do debate e das descobertas intelectuais da época. Eles devem de ideias que assustam os mais conservadores. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, chegou a afirmar... Vamos lá, de novo. Pensamentos iluministas. Pensadores iluministas. Então, vamos ler aqui todas as opções. Todos deviam ser iguais perante a lei, embora mantivessem sua admiração pela monarquia. A sociedade corrompia os homens que tinham a bondade original. O Estado devia ser controlado por uma elite intelectual, lembrando a República de Platão. O socialismo traria benefícios para todos. E aí, gente, a resposta aqui dessa questão é a B. O Rousseau é aquele que fala que o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade. Então, aqui, ó. A sociedade corrompia os homens que tinham uma bondade original. Então, a gente vai encerrando esse assunto. A gente vai encerrar aqui o iluminismo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Que esses exercícios tenham ajudado vocês a botar em prática, a pensar um pouco sobre essa teoria que eu falei para vocês. A gente se vê na próxima videoaula.